O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Em 2021, a Embracer Group fez um negócio bilionário de aproximadamente 1.3 bilhão de dólares em que eles conseguiram adquirir a Gearbox Software. Estúdio, desenvolvedora e publisher da franquia Borderlands de inúmeros outros jogos e que agora, por meio dessa compra bilionária, ia estar trazendo contigo diversas franquias para junto dessa mega corporação europeia. Na época que essa notícia saiu, a gente falou dela aqui na central, a gente pensou justamente que agora que a Embracer Group estava numa leva de compras de estúdios, estava comprando a Gearbox, estava comprando o Saber Interactive, comprou diversos estúdios da Square Enix como a franquia Tomb Raider e a franquia Deus Ex. Pensamos, nossa, que sensacional. Uma nova grande empresa de videogames está se formando, um grande conglomerado de entretenimento europeu está chegando com tudo e talvez a gente venha a ver uma nova leva de jogos das nossas principais franquias clássicas que finalmente terão novos jogos no futuro, terão uma oportunidade de brilhar novamente e que sairão do esquecimento nas mãos dos seus antigos estúdios. Mas parece, meus amigos, que o tiro saiu pela culatra em grande estilo. Quem acompanha as novidades da Embracer Group aqui na central nos últimos anos já está sabendo disso, mas a realidade é que a Embracer Group se fodeu. Aparentemente, um acordo frustrado com o governo da Arábia Saudita custou bilhões para a Embracer Group e agora eles estão devendo, literalmente, bilhões de dólares para diversos crentes, estão com dívidas até o pescoço e olha só, para poder pagar essas dívidas estão começando a vender algumas das suas principais propriedades, estão começando a vender alguns dos seus principais estúdios. E olha só, anos após eles gastarem 1.3 bilhão de dólares para comprar a Gearbox, recentemente, está sendo vazado aí pela GamesIndustry.bis, a Take-Two Interactive. A empresa dona da Rockstar Games estaria comprando a Gearbox da Embracer Group por um valor pífio de 460 milhões de dólares. Imagine você, meu caro amigo palhacito, investir na Embracer Group, ajudar a financiar a compra da Gearbox por quase 1 bilhão e meio de dólares para 3 anos depois ela ser vendida por migalhas de boceta para a Take-Two Interactive que vai estar levando aí grandes franquias para casa a preço de banana. Meus amigos, é impressionante como o mundo não dá volta, ele capota e como a Embracer Group realmente está num caminho assim fudido para o futuro. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora o White a gente quer debater com vocês e passar as informações dessa notícia que certamente é louca mostra como a situação atual das grandes empresas dos videogames está fora do comum e é claro, a gente já vai aproveitar e também dar um pouco da nossa opinião sobre o que a gente acha que isso pode significar é claro, para a Gearbox, para a franquia Borderlands e para outros jogos que são propriedade, é claro, da Gearbox Software. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações assim que você não perde nenhuma novidade no mundo dos games a gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro às sete da noite então clica no sininho para não perder nada e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho se inscreva nos nossos canais pessoais É, as coisas não estão boas mesmo para a Embracer a gente já esperava que isso fosse acontecer acredito que é só o começo acredito que outras franquias como por exemplo você citou aí outras importantes como Tomb Raider, etc podem acabar indo para outro lugar daqui a pouco eles aceitarem vender eles já até fizeram uma venda de licença mas agora falando especificamente dessa nova compra que foi da Gearbox pela Take-Two eu acredito que agora a Take-Two vai ter uma grande empresa na mão com grandes franquias a gente sabe o potencial que a Take-Two tem de produzir jogos os caras são só donos da Rockstar e agora eles vão ter na mão aí diversas franquias muito importantes Borderlands a gente já citou aqui Duke Nukem tem também um escopo grande essa desenvolvedora porque já trabalhou em grandes projetos no passado também como por exemplo, se você não sabe mas a Gearbox trabalhou em Halo já então é bem importante agora para a Take-Two ter um estúdio desse tamanho para poder trabalhar nessas franquias e espero que a Take-Two não faça as mesmas decisões que a Gearbox teve no passado com o Borderlands 3 por exemplo de colocar exclusivamente na Epic Games esse tipo de coisa exatamente até porque nos últimos anos o Borderlands 3 foi recheado de polêmicas ainda mais na sua época de lançamento a gente está falando de problemas internos decisões loucas de administração o próprio chefe do estúdio Randy Pitchford que sim envolveu uma porrada de escândalos com uma sede sexual agressões com atores e também outras situações absurdas que eu nem consigo me recordar porque eram inúmeros casos mas a realidade que nessa circunstância atual a Gearbox está de novo vendo uma dança das cadeiras na sua liderança está de novo mudando de dono e cara o que mais me impressiona realmente aqui no caso é o valor dessa brincadeira então como eu disse esse vazamento está vindo pelo website gamesindustry.biz e acredito que de acordo com informações do site a Take2 Interactive vai adquirir as atividades da desenvolvedora e publisher em um negócio que vai envolver aproximadamente 460 milhões de dólares de novo 3 anos atrás a Embracer comprou a Gearbox por 1.3 bilhão e agora meus amigos eles nem conseguiram lançar um jogo novo nem conseguiram trazer novas IPs nem conseguiram fazer essa grana não deu fruto né não deu fruto nenhum e agora vão estar vendendo de novo todo esse estúdio todas essas franquias todos esses nomes lendários em Indústria dos Games por preço de banana por troco de pão por migalhas de buceta por quase 900 milhões de dólares a menos do que eles pagaram inicialmente que prejuízo é um prejuízo massivo é um prejuízo que a gente não via semelhante na Indústria dos Games há muito tempo e de novo não é só dinheiro a gente está falando de grandes marcas porque claro você pensa em Gearbox você pensa obviamente em Borderlands você está falando de Borderlands dos diversos outros jogos spin-offs da franquia Borderlands mas também tem a franquia Brothers in Arm também tem a franquia Homeworld também tem a franquia Duke Nukem tem a franquia Risk of Rain o novo está sendo feito para eles ou Homeworld? o Homeworld novo não está sendo feito pela Gearbox porém a franquia era a propriedade da Gearbox os jogos antigos eram propriedades deles então a Gearbox tem uma carga histórica imensa que nem você disse eles trabalharam em Halo no Halo original trabalharam no Halo original então assim a Gearbox é um dos maiores estúdios de desenvolvimento de games do mundo e ver eles agora indo para a mão da Take-Two é certamente uma grande novidade agora se isso daqui vai ser uma notícia boa ou ruim a gente não tem como saber só o tempo vai dizer exatamente a Take-Two Interactive é uma das maiores empresas de desenvolvimento do planeta só do fato de eles serem donas da Rockstar já disse tudo que você precisa saber mas é claro a Take-Two também é dona da 2K é dona da Private Division é dona da Zynga e aí só nessa nesse guarda-chuva de estúdios e jogos meus amigos a gente tem centenas de games aqui né eu tô falando de jogos Lego jogos da Marvel eu tô falando de jogos de basquete eu tô falando de jogos de WWE eu tô falando de Civilization eu tô falando Mafia então são tantos tantos jogos tantas franquias lendárias que estão ali no guarda-chuva da Take-Two Interactive e ver a Gearbox entrando também a gente fica com expectativas né de que a gente vai ter mais investimentos que a gente vai ter mais jogos ainda ao longo dos próximos anos que potencialmente os jogos vão vir com mais conteúdos e menos problemas mas ao mesmo tempo a Take-Two também é infame por diversas coisas péssimas né então beleza a Take-Two é dona da Rockstar Rockstar é foda Rockstar só lança jogão né mas a Take-Two também libera coisas por exemplo da 2K como por exemplo o NBA 2K 2023 e 2024 que além de ser um jogo de basquete que tinha lootbox tinha micotransação tinha uma porrada de conteúdo pago dentro do jogo que já era caro também tava mentindo o que? anúncios e cassinos dentro do jogo né o jogo de basquete lá deles do NBA 2K 2023 e 2024 tinha o aspecto online o aspecto single player e pra poder liberar coisas tinha que apostar dinheiro num cassino virtual era um jogo de cassino com basquete né tudo tudo isso um absurdo e como se não bastasse nas telas de carregamento tinha propaganda propaganda da Amazon propaganda da Netflix ou seja virou um inferno um inferno um inferno corporativo modernista em que tem todos os piores aspectos de monetização imagináveis é propaganda é micotransação é aposta tudo num jogo caro que você já pagou e que ele é reciclado porque ele é que nem um fifinha né essa porra aqui que nem FIFA só que de basquete é tudo reciclado do ano passado então a Take-Two também libera alguma das piores coisas que a gente já viu na indústria dos games agora isso significa que agora Borderlands vai ter propaganda vai ter cassino vai ter um bilhão de micotransações não necessariamente mas isso também pode levar a um futuro em que esses jogos fiquem ainda mais agressivos em aspectos de monetização fiquem ainda mais careiros e vale lembrar o chefe da Take-Two que é o Strauss Welnick é o cara que falou que se dependesse dele o correto era cobrar não um valor finito que nem 200 ou 300 reais por um GTA era cobrar por hora de acordo com ele o valor do jogo que você está a ter hora quantas horas ele tem então se dependesse dele ele cobrava por hora no GTA voltava a ser fliperama essa desgraça assinatura tipo World of Warcraft tá ligado você pagar mensalmente pra jogar o jogo não pagar mensalmente uma coisa ele quer fliperama esse filho da puta ele quer cobrar por hora por hora é pior ainda então assim é claro eu estou falando da visão do chefe dos chefes mas se essa é a visão do chefe dos chefes imagina o que vai sobrar pro pobre camponês estar ali pra desenvolver o jogo é porque se a gente for analisar até a Rockstar sofre apesar de ser um estúdio que lança jogos bons eles também sofrem com essa questão de o superior deles ficar impressionando pra poder colocar um monte de micro-trainação por exemplo no GTA Online é claro pode levar muitas coisas boas como também pode levar muitas coisas ruins só o tempo vai dizer o que vai acontecer nesse caso mas certamente é um grande investimento e eu estou curioso pra saber o que isso vai significar pras principais franquias da Gearbox daqui pra frente eu espero sempre o lado positivo das coisas então eu espero que os caras consigam ter mais dinheiro agora pra produzir ainda mais jogos principalmente dessas franquias mais famosas Borderlands precisa realmente de um investimento bem grande porque inclusive já anunciaram que estão fazendo o Borderlands 4 então agora a expectativa fica alta pra quem é fã então torcer pra que tudo ocorra bem os caras já estão demitindo uma galera agora vi notícias já que compraram e já estão começando a demitir porque sempre fazem a limpa que nem a Microsoft fez quando comprou a Blizzard então das franquias a gente esperar o melhor esperar que eles consigam um investimento alto e que a Take-Two não estrague esses jogos com as suas políticas péssimas de monetização é o que a gente tá esperando é o que a gente torce a questão é que por hora essas são as informações esses são os vazamentos se você é fã de Borderlands ou de qualquer outra franquia da Gearbox agora torça pelo melhor e já espere o pior pra você não se decepcionar aqui pra frente e vamos ver se esse acordo de fato vai ser concretizado de novo é um vazamento mas vamos ver se ele vai ser concretizado ao longo das próximas semanas por hora eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo então convido vocês a deixar a sua opinião nos comentários bora debater não se esqueçam de checar os nossos canais pessoais os links estão na descrição do vídeo e não se esqueçam também de se inscrever aqui na central pra não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha até mais valeu tchau